Música A gente tem um tempo para poder conversar. Aí eu já iniciando a conversa, eu gostaria de já fazer uma observação. Eu estou na mesma escola, professora Lana, há mais de 20 anos. É aí que eu tenho feito um trabalho com a professora Adriana Coyama, justamente a Adriana trazendo, forçando esses deslocamentos. Aí um dos trabalhos que a gente fez foi de colocar as crianças do projeto para fotografar a escola, enfim, depois de uma oficina. Eles me mostraram em uma escola que eu nunca tinha visto. Eu falei, onde? Que escola? Que escola é essa mesmo? É a escola que eu estou há 20 anos e eu não via mais. Eu não via mais. Porque eu acho que a escola, enquanto falou-se muito aqui, dos processos de anestesia. É impressionante como que a escola não faz isso com as crianças, faz isso com a gente primeiro, com o professor primeiro. Então, faz também. E foi uma surpresa de ver aquela outra escola que está posta lá. Agora eu presto mais atenção. Eu, na verdade, não tenho perguntas para fazer. Eu queria só falar do meu encantamento do dia de hoje e que culmina com essa mesa de vocês. Eu acho que fica claro para todo mundo, acho que para os participantes, a importância que existe essa educação das sensibilidades, educação estética, a importância de que nós possamos achar outras formas de olhar para o cotidiano, de olhar para aquilo que a gente vê toda hora. Muito legal o Marcemino falar que os alunos mostram uma escola que ele não conhecia, apesar de estar lá há 20 anos. E eu acho que, em nome da comissão organizadora, eu acho que agradecer muitíssimo a vocês de terem nos trazido, não só as contribuições da Carol, de mãos dadas com o Benjamin, mas também de uma experiência tão importante como a que você traz, Lana. Alguém mais gostaria de dizer alguma coisa? Observação? Pergunta? Fala você de novo, Ana. Fala você. Boa tarde a todos. Estou acompanhando com entusiasmo as falas desde o começo da manhã dos colegas do GPEC, principalmente na defesa dessa reflexividade e de uma educação das sensibilidades. A minha inquietação surge do lugar de onde eu falo. Eu vejo que muitos colegas do GPEC, na maioria das vezes, fazem pesquisas que se focalizam na educação infantil, e muitas vezes também, como o próprio caso do Marcemino, da educação pública também. E longe de dizer que nesses casos não há obstáculos, porque todos sabemos que existem muitos obstáculos, mas a minha inquietação principal é pensar se existem brechas para tentar ser um professor reflexivo, para tentar educar em direção às sensibilidades, num contexto em que existe uma pressão conteudista, uma pressão produtivista muito grande, diferentemente, por exemplo, da educação infantil, onde o professor, apesar dos obstáculos, vai ter certa autonomia. Então, por exemplo, num contexto de uma escola tradicional e que tem a pressão de uma aprovação para o vestibular, considerando que hoje em dia as boas escolas são consideradas aquelas que aprovam. E, diante disso, eu penso, será que o professor que está numa rede privada, com essa constante pressão para aprovação, essa constante pressão para cumprir o conteúdo a todo momento, será que esse professor também tem brechas para desenvolver um projeto interessante, como esse que você mencionou? Ou então para educar, para sensibilidades, será que esse professor também consegue brechas para ser um professor humano? Bom, eu acho que sempre a gente tem que olhar as singularidades. Acho que, no geral, é isso mesmo que você falou. Agora, temos uma mudança muito interessante, porque é tudo contraditório. Esse sistema de avaliação que nos exigem os rankings, as estatísticas e tudo mais, ele define o projeto da escola. A avaliação acaba definindo. Mas, contraditoriamente, se a gente pega hoje as provas do Enem e outras, elas vêm mudando. Elas não são provas tão conteudistas mais. Eu acho que a gente tem que colocar o olhar sobre isso. E, lá em casa, eu vivi um problema, assim, é chato ficar trazendo exemplo, mas eu acho que ia ser tão elucidativo também, que a minha filha estudou numa escola em que a área muito forte era a biologia, e ela sempre adorou a biologia, mas nem foi para a área, não. Mas, assim, tem uma memória enorme, e, às vezes, a biologia, no cursinho, é muito mesmo classificatória e tal. E ela sabia tudo até hoje. Ela é boa nas coisas lá da biologia. Ah, isso aí eu lembro, eu sei e tal, tal. Chegou em casa, aos prantos, falou, Mãe, essa prova, ela falou, não é preconceito, mãe, mas o Zé da Roça, mãe, deve ter saído melhor do que eu. Porque ela se deparou com questões que ela tinha que pensar, que, sim, do universo não tão formalizado, mais tradicional. e ela se espantou. Então, eu acho que tem algum movimento ocorrendo, a gente tem que observar como é que essa mudança está chegando nas escolas que, tradicionalmente, são campeãs de aprovação nos vestibulares. O que é que está, como que está impactando? Porque tem mudanças ocorrendo. Eu acredito que sim. Tudo muito contraditório, porque, ao mesmo tempo, você tem as reformas de ensino que estão ocorrendo, que vão, cada vez mais, estabelecer controle sobre o trabalho do professor, sobre cada dia, um conteúdo no final de tantos meses. Tem uma avaliação que não é ele que fez, ou tirou do banco, pelo menos lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais, está muito assim, tirou de um banco de questões. Quer dizer, tem tanta coisa contraditória acontecendo que nós vamos ter que apurar isso melhor para qualificar mais essas nossas inquietudes. Então, eu não sei se já é tão impossível, é o que eu responderia para você. O que eu queria comentar sobre isso que você falou é que eu aprendi com o colega esses dias algo que me impactou profundamente, que tem a ver exatamente com o que você comentou. Ele dizia o seguinte, que os mesmos pais de alunos que pressionam a escola para ir nessa direção que você descreveu, se eles forem executivos de grandes empresas, eles não contratam o tipo com o perfil que ele está exigindo que a escola ofereça ao seu filho. Eu estou dizendo que me impactou bastante, porque eu acho que isso abre uma brecha para que as escolas assumam uma discussão com os pais do que é, de fato, que eles querem para os seus filhos. Porque eu acho que está tão naturalizado que tem que ser tudo quadradinho para passar no vestibular, que ninguém ainda parou para pensar que o Enem mudou, as provas mudaram externas, todas exigem saberes em atos e não propriamente definições de conceitos. E que há uma discussão por fazer com os pais que talvez as escolas privadas, essas tais mais, assim como você disse, não estão fazendo e talvez pudessem fazer para começar a mudar a opinião dos pais sobre o que eles querem, afinal, da escola dos seus filhos. Me parece que as brechas que a gente diz que sempre existem podem ser alargadas se a gente caminhar em uma direção, por exemplo, como essa. Fiquei mais esperançosa, por isso que resolvi falar. Eu acho, Matheus, que a ideia é exatamente essa, de a gente não perder a esperança mesmo. Eu acho que a gente tem falado sobre isso no GPEC desde 1996, que a gente tem visto trabalhos muito interessantes, tanto nas escolas públicas, que as pessoas dizem e isso que você está dizendo é uma utopia, isso é doidice, isso não acontece nunca, como em escolas particulares que trabalham, inclusive, com material apostilado. E eu acho que a gente não pode perder a possibilidade de olhar para as brechas, que eu acho que é a ideia de você não achar que desse jeito está bom, nas fraturas. Não quer mais? E também que as brechas estão sempre mudando de lugar. Então, a gente tem mesmo que ficar muito atento. Esse trabalho que a gente está fazendo na Escola do Marcemino, ele só se viabilizou por conta desse esforço em direção a uma escola integral. A gente começou a trabalhar com verba do MEC e do MINC, do Mais Cultura nas Escolas, e que é uma brecha, porque você não está mais sujeito ao currículo, ao tempo, às classes. Então, a gente tem crianças e adolescentes de várias séries, e a gente atravessa os planejamentos. Eu acho que a escola integral pode ser uma bela brecha, não para fazer mais do mesmo, mas para ter um espaço mais inventivo. Que não nos pegue despreparados. Ele fica me convocando. Eu queria agradecer a vocês e ao dia todo, todo mundo que está aqui até agora, é muito bom a gente poder estar junto. E eu queria fazer uma provocação de um autor que me provocou há muitos anos atrás, que ele trata do analfabetismo afetivo. E é um livro pequeno, até chama O Direito à Ternura. E ele vai trazendo uma questão que, depois de a gente trafegar tantos anos pelas escolas, o que nos marca são as relações. Então, quando eu vou lembrar de algum conteúdo, eu lembro da relação em que esse conteúdo foi construído. Então, eu acho que o esforço que nós fizemos aqui hoje de trazer vozes com experiências estéticas, com experiências sensíveis, mostram que já deu para sentir ser humano. Só para lembrar o Itamar Assunção, do Matheus. Como que a gente é humano? Sentindo ser humano. A gente sendo humano e nos afetando por esse outro que nos convoca, nos chama, nos tira do lugar. Esses dias mesmo eu tive uma experiência muito forte de uma aluna me dizendo, olha, professora, você está falando, mas eu estou achando que você está confusa. E quando ela disse que ela estava achando que eu estava confusa, eu fiquei pensando, nossa, o que é a minha confusão? Para conversar com ela, com todas as alunas. Então, eu acho que o nosso analfabetismo, a gente só se alfabetiza nessa relação de escuta, de cuidado com o outro, que eu acho que nós conseguimos tocar nesses assuntos hoje. Então, eu estou bem contente. Não é exatamente uma... É só uma provocação mesmo. Obrigada. Eu estava perguntando para o Guilherme, ele estava dando risada, que eu trouxe mais uma pipoca. Vocês deixam eu ler ou não? Posso ler uma pipoca? Não, ela é curta. Eu até gostaria de ler a pipoca, porque, do meu ponto de vista, essa escrita sensível que a gente vem desenvolvendo no GPEC, desde 2008, é uma das brechas possíveis. É um deslocamento que a gente tem produzido na escola, na escrita do professor, que implica a memória, enfim, a questão da razão estética. E o quanto que a professora Carol nos ajudou a tomar consciência de que escrito é esse. A gente deve muito à professora Carol no sentido do fortalecimento dessa escrita e do quanto que ela vem nos potencializando. Eu tenho um escrito que, a essa altura, ele já compõe também a minha memória de professor e se chama Destino e Esperança. Foi o título que eu dei para essa pipoca. Só para contextualizar, estava eu e mais uma colega, uma professora, conversando com a mãe de um aluno altamente difícil, tido como difícil na escola. Então, já começa com a mãe do menino dizendo as palavras da mãe do menino. Ela dizendo assim, Eu tenho quatro filhos. Reconheça a minha culpa. Eu errei no ano passado. Descuidei porque tinha que fazer muito hora extra. Estava endividada. Eles me enganavam. Diziam que vinham para a escola, mas não vinham. Justificou a mulher franzina, nervosamente, mas com ar desolado. Agora eu saí do trabalho. Estou desempregada. Vamos viver só da pensão. Já falei para ele que agora o negócio vai ficar louco. Continua a mulher falando sobre o filho que não tem frequentado a escola e que já reprovou no ano passado por faltas. Quando ele está na sala, porém, é outro problema. Não faz as atividades, fica cantarolando e mexe com os colegas. A professora, ao meu lado, lembrou do quanto gostamos do menino e dos perigos para a vida dele quando está fora da escola. Se vocês pensam assim, imagine eu que sou mãe. Eu não vou perder ele para o crime. Não vou perder ele para as drogas, enfatizou a mulher chorando, mas com um tom firme, como se protestasse contra o destino. O marido dela foi assassinado na cadeia e eles vivem da pensão paga pelo governo. Sentiu um aperto enorme no peito e na garganta. Mas ele não é assim, do jeito que vocês falam. Ele é carinhoso quando acorda de manhã e diz que me ama. Essa conversa aconteceu pela manhã. Logo depois, na sala, o menino não conversou e nem chamou atenção. Estava lá, na última carteira. Perguntei se ele tinha um material, uma gravura do século XVI representando uma oficina de artesanato. Ele ergueu o caderno com a gravura colada. Fui até ele e percebi que ele estava olhando alguma coisa embaixo da carteira. Escondeu quando me aproximei. O que é isso? Perguntei. Do vão quase escuro da carteira surgiu uma imagem da cabeça de medusa num pequeno livro dobrado com suas serpentes coloridas e os olhos vermelhos como fogo. Ele estava pintando o desenho. Na minha infância, passadas as margens dos campos e das ruas empoeiradas, havia um inseto verde que minha avó não deixava matar. ela dizia assim não mata, não mata não, é uma esperança. Eu pensava que a esperança fosse a fêmea do louva-a-deus que estava sempre impertigado e implorando com as patinhas para não ser destroçado pela maldade inocente dos meninos. O louva-a-deus este sim era sem qualquer esperança porque nada lhe havia sido prometido. Fui saber da medusa bem mais tarde acho que em algum filme em preto e branco na TV. eu não me dava conta do quanto ela é sedutora e colorida e pelo jeito ela continua atravessando os tempos e paralisando o futuro com seus olhos fatais. A não ser que esteja aprisionada sob a guarda de um menino algum colega das aventuras de Teseu. Eu queria ler isso. bom, então muito obrigada a todos e boa noite. em Getei. Teseu... 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 Legenda Adriana Zanotto